Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um videozinho pra vocês Se liga, hein? Hoje a gente vai comprar aquela motona, hein? Vocês estão vendo aí no título, vou comprar uma motona A gente ficou bastante tempo trabalhando na polícia aí, ganhando muito dinheiro Não dá pra ver ali no canto, porque o dinheiro tá lá no banco, cara Então o dinheiro do banco não aparece ali, a gente tem que ir lá e ver Mas eu já vi lá, eu tenho em média 160 mil, cara, já E... eu vou dar uma olhada aqui nas motos que tem Eu já sei mais uma coisa que eu vou pegar, mas eu vou mostrar pra vocês Vou dar aqui, ó Showroom E vamos ver as motos que tem, ó Tem a CB300R Que é essa aqui Tá um quadrado na frente, mas dá pra ver, né? A CB300R Tem essa CBX Twister Que tá 6 mil reais A CG bolinha tá bugada, então eu passo por ela Titã 160 Tá 8 mil reais Tá aí a Titãzinha A Ducati 1199 Tá ela aí, 55.500 Tem a Fã 150 Aí a Fãzinha já vem ali com a paradinha na traseira dela ali, ó Tá Fãzinha aqui, é massa, hein? Tá 3 mil só Tem aqui a Ronda Bis Também 3 mil Uma Ronda Bis Aí tá chegando as Kawasaki já 23 mil Kawasaki KR 150 Olha como é que ela é Achei meio feinha, cara Na real, não gostei ela, não Essa daqui é a possível que eu vou comprar Kawasaki Ninja H2 Ela custa 120 mil, velho Se liga A menina é um monstro, velho Olha isso aqui, cara Olha a primeira pessoa Dá pra ver mais ou menos a primeira pessoa, ela Se liga, velho Ah, dá pra ver porque o cara botou o capacete ali Mas dá pra ver mais ou menos Caralho, essa aqui é bonita demais, cara Com certeza, acho que vai ser ela que eu vou pegar Tem essa Kawasaki aqui Z1000 Que também era uma que eu tava louco por ela Mas talvez a gente pegue mais outra moto lá pra frente Ela é baratinha, 50 mil Tá aí, a Z1000 Ela até rimou, né Z1000, 50 mil Kawasaki ZX10R Aí, a bichinha também é massa Toda Kawasaki é foda, né Tomando aquele lugar KTM RC Tão vendo aqui É, maneirinha também A KTM A Hayabusa Vou ver a Hayabusa É massa Quem gosta desse estilo de moto aí Deve curtir, né Eu não curto esse estilo de moto não Na real, eu não sou muito fã em moto, né Mas aqui no jogo é maneiro, cara Eu curto aqui no jogo Tinha essa aqui que eu tava querendo Que ela é tunável, tá ligado Mas só que eu achei ela muito simples, velho Ela custa 68 mil Eu nem falei o preço das outras motos Mas dá pra ver aí Yamaha YZF-R6 É a última moto 46 mil Então, qual é a moto que a gente vai pegar? Essa aqui Lógico, 120 mil Kawasaki Ninja H2, fiote Pra gastar dinheiro Vamos gastar com coisa boa, meu irmão 5 mil 5 mil Tá aí, tiozão Nossa, essa porra Aí, ó Que motão da porra, velho Caralhos Moleque do céu, velho Deixa eu tirar esse capacete da porra aqui Fica parado aí Vai, tira o capacete Vamos ver de primeira pessoa Olha essa beleza, velho Que que é isso, jovem Vou ter que botar um programinha de FOV, cara Vamos ver se ela é em pina Nossa senhora, velho Quem é que tem Kawasaki Ninja aqui, tio? Vai tá patrão agora, hein? Caralho Bota o capacete aqui Que essa polícia parar Eu sou policial nessa porra Se liga Se liga no inventar da criança aqui Vem aí que vai mexer Vem assaltar, fiote O negócio é o seguinte A gente vai levar ela pra tunar agora, velho Vamos ver o que que vai dar pra fazer com ela tunada Deixa eu ver onde tem um lugar pra tunar aqui Vem aqui, ó A gente já vai testar ela, né? Vamos ver se ela é boa Ela é rápida mesmo Tá na chuva Vou pegar um retão aqui Ó Tá chegando ali, hein? Tá passando 200 Mas na moto ali é outra velocidade Que velocidade que ela ali, eu não sei Ó, a bichinha é rápida, hein? Dá pra dar umas fugas, hein? Depois, hein? Ó Ninguém pega nós não, fiote Essa moto aqui só mais tem, hein, fi Depois a gente conseguir pegar lá O dinheiro do... Daquele traficante lá, né? O cara queria ser solto A gente tem que fazer o quê? Cobrar uma nota alta, né? Eu só consegui 50 mil Aí eu morri, cara Então, tipo, deleta tudo na sua cabeça O que aconteceu, tá ligado? Depois que você morre Então, a gente conseguiu 50 mil aí Vamos aqui na loja Cores Dá pra ver a cor, cara Pretão, cara Essa cor não vou mudar, não Na moral A cor não vou mudar, não Luzes de neon Vou botar um neon azul nela Ué Que troço louco Primeira vez que eu venho aqui Modificações Tem essa porra aqui Que eu não sei o que é Isso aqui também não tem Armo Não tem nenhuma Break Ué Não tem nada pra essa porra Dessa moto Se foda Vai ficar assim Calma aí Lá já Reparar Vamos lá daqui Essa moto tá tranquilona Assim mesmo Depois a gente vê Essa parada da cor aí Porque eu não sei Por que que não tá mudando, cara Mas essa moto pretona aqui Ficou foda Talvez eu vou botar ela Preta e verde, cara Deixa aí nos comentários aí Que a gente Pode ver uma cor foda Pra ela, velho Na real Ficou chave Isso aqui, velho Vou fazer mais uns testes De velocidade Vou pegar essa pistona aqui Vamos lá Quero testar a velocidade Da criança E o próximo vídeo A gente vai comprar Uma casa lá na favela É, fiote Já fica esperto aí Se você tá vendo Esse vídeo aí Já se inscreve no canal Já deixa o like aí No vídeo Que o próximo A gente vai comprar Nossa casa lá na favela Ó Vou pegar esse retom aqui Vamos ver se a criança Corre mesmo Nossa senhora Não fica ninguém pra trás Olha esse shot Pega nós aí Não pega Ninguém pega nós Uma fuga Uma fuga Se a gente conseguir Dar fuga Com a CG Imagina com essa criança Aqui, velho É maior do que meus dois braços Com essa porra Dessa descarga Olha o velocinho Olha o velocinho Que motão é esse Então é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Esse vídeo ficou bem curtinho Que foi só pra comprar Uma motinha pra vocês Gastamos 120 mil 120 mil na moto Se inscreve no canal Que no próximo vídeo A gente vai comprar A casa lá na favela Vai ser uma casa mais top Mais top não Porque já tem gente Que já comprou a casa lá Mas vai ser uma massa Beleza? Valeu E até o próximo vídeo